O valor do estoque de crédito concedido pela banca ao setor do comércio situou-se nos 770,76 mil milhões de quanzas em janeiro deste ano, uma queda de 28% em relação ao mesmo período de 2020. Destaca-se também o montante concedido ao setor da construção, que teve uma diminuição de 16% face ao período amálgo. Por seu lado, o valor do crédito concedido aos particulares registrou uma diminuição de 10% no mês de janeiro. As taxas médias de juros praticadas pelos bancos comerciais para empréstimos em moeda nacional a empresas, para os prazos de mais de um ano, tiveram uma diminuição de 0,93 pontos percentuais face ao período amálgo para 14,97%. Relativamente aos empréstimos a particulares, as taxas médias de juros também registraram diminuição para todos os prazos. O BNI aleluou nesta segunda-feira os bancos comerciais, divisas no valor de 50 milhões de dólares, dos quais foram absorvidos apenas 26,6 milhões de dólares pelos cinco bancos participantes da sessão. O câmbio médio ponderado no final da sessão atingiu os 624,595 quanzas por dólar, inferior ao câmbio de referência, que vigorou até o fecho de sexta-feira da semana passada, 624,941 quanzas por dólar. O montante negociado nesta terça-feira no mercado secundário de títulos, Baudiva, atingiu cerca de 3,9 mil milhões de quanzas, um aumento em cerca de 1,8 mil milhões de quanzas em relação à sessão anterior. Do valor total negociado, 74% corresponderam a obrigações do Tesouro indexadas à taxa de câmbio e os restantes 26% advieram de obrigações do Tesouro não reajustáveis. Quanto aos membros de negociação, o Banco de Fomento Angola deteve 34% do volume transacionado, seguido pelo Banco Milênio Atlântico, que ficou com 18%. A unidade de gestão de dívida do Ministério das Finanças emitiu títulos no mercado primário no valor de 18,5 mil milhões de quanzas, menos 88 mil milhões em relação à sessão anterior. O valor emitido correspondeu a 16% da oferta. A maior parte dos títulos emitidos correspondeu à colocação de bilhetes do Tesouro, maioritariamente com maturidade de 91 dias e com taxa de juros de 19,38%. O BNA leilou nesta quarta-feira os bancos comerciais 50 milhões de dólares, dos quais foram comprados cerca de 33,2 milhões de dólares, superior aos 28,1 milhões de dólares do leilão do dia anterior. Na sessão participaram 12 bancos, tendo o câmbio médio ponderado obtido no final da sessão, atingido os 621,414 quanzas por dólar, inferior ao câmbio que vigorou no dia anterior, 622,465 quanzas por dólar. A taxa de câmbio média do quanzas registrou variações situando-se nos 619,414 para o dólar e nos 744,938 para o euro. O preço do petróleo registrou variações ao longo da semana, encerrando a última sessão a negociar nos 68,1 dólares por barril. O ouro encerrou a sessão em alta, negociando nos 1.694,8 dólares por onça. O preço do gás natural registrou variações, encerrando a negociar nos 2,7 dólares. O cobre registrou uma alta, fechando a semana a negociar nos 8.907,5 dólares. Os preços dos produtos registaram variações. O trigo encerrou a negociar nos 652,8 dólares e o feijão apresentou uma descida de menos 0,02% para se fixar nos 55,5 dólares. Estaremos de volta na próxima segunda-feira com mais notícias de mercados financeiros.